A presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar Ele é poderoso, ele é Jeová O impossível pra ele não há Ele usa fogo para curar Para batizar, para renovar Hoje uma bênção irá zevar Então abre a boca pra lhe exaltar Quero pedir aos irmãos que abram as vossas bíblias por gentileza No Evangelho de João, capítulo 3 Quem achou diga amém Glória a Deus Quem não achou diga estou em Jerusalém Eu espero você sair de lá e achar o Evangelho de João, capítulo 3 Glória Que diz assim a epígrafe do texto Jesus instruiu Nicodemus acerca do novo nascimento E havia entre os fariseus um homem Chamado Nicodemus Príncipe do judeus A igreja Jesus respondeu e disse Na verdade, na verdade Te digo Que aquele que não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Jesus respondeu Na verdade, na verdade e na verdade te digo Que aquele que não nascer da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus Não te maravilhejo e ter te dito Necessário, pois é Nascer de novo, o vento assopra onde quer E ouve-se a sua voz Mas não sabes de onde vem E nem para onde vai Assim é como aquele que é nascido do Espírito Amém Vamos repetir o verso 8 No 3 em uma só voz Vem forte 3 O vento assopra onde quer E ouve-se a sua voz Mas não sabes de onde vem E nem para onde vai Assim é como aquele que é nascido do Espírito Eu quero que, por gentileza, pose a sua Bíblia no banco E segure na mão desse irmão que já está do seu lado Antes de você acertar Pegue na mão dele, por gentileza Glória Eu quero que ele faça uma pergunta Querido, você gosta de dar glórias a Deus? Glória 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 Eu não sei o que ele me respondeu, mas eu quero que você diga para ele com muito carinho, antes que ele se acende, diga para ele, se hoje você não der glórias a Deus perto de mim, eu me mudo de perto de você, diga isso para ele com gentileza, diga isso para ele, diga para ele, e se ele não der glórias a Deus perto de você, você se muda, diga isso para ele, diga isso para ele, fica perto de frente gelado, arriscado até pegar resfriado, meu glócio fica perto de frente verde postal, meu glócio fica perto de frente alegre que sente o meu ciclo, que adora, que glorifica, que bendita, que é valente das estranhas, que é Deus desmano, que grita a automóvel, que é a liberdade e glorifica o nome daquele que é, daquele que pode, daquele que faz, ele está aqui, e se você se sente a vontade para adorá-lo, para glorificá-lo, faça isso, não está na casa do teu Senhor, ele está, é vida! É vida! É sim, por alto, é uma passura, é uma passura, é uma raiva, diferente de Deus aqui, do coração, é uma raiva, é uma raiva, mas tudo que é, é vida! É uma raiva, é uma passura, é uma raiva, é uma passura, é uma raiva, é uma passura, é uma raiva, malf iceberg! para o chão, é uma raiva, mas tudo que é a partir do que você se unioniza, é uma raiva, este bom, faz assim só o coração, é uma raiva, queıyorsunuzeta,рейante, Amém. Amém. Amém, Amém. Queridos irmãos, O texto oralino que está em apreço às nossas vidas Com muita propriedade, João narra para nós Acerca de quando o certo príncipe dos judeus Fora ter um encontro com Jesus de Nazaré Mas antes de entrar na revelação do texto que lemos Precisamos, para entender este texto Analisar o seu contexto Para entendermos aquilo que Nicodemos via em Jesus Cristo O livro de João Sinótico dos Evangelhos O quarto livro a ser escrito Não é escrito meramente por acaso Porque João sentira vontade de escrever Por certo, sim, que ele fora inspirado pelo Senhor Para escrever este livro Mas este livro fora escrito aproximadamente no ano 80 a 95 Depois da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Este livro fora escrito quando os presbíteros da Ásia começam a enfrentar alguns problemas Quando os presbíteros que estavam na Ásia menor Começam a enfrentar algumas dificuldades Acerca da pregação que um certo judeu por nome Sinindo Andava pregando pela cidade Acerca da doutrina e da autoridade da pessoa de Jesus Cristo E não sabendo como combater aquilo que Sinindo pregava Os presbíteros da Ásia se lembram do venerado e ancião irmão Residente na cidade de Éfeso Para que viesse a Ásia e as presbíteros de livro Para combater o certo judeu Que pregava algumas heresias Acerca da doutrina e da pessoa de Jesus Cristo Este evangelho se difere Porque João não fala da genealogia de Jesus Este evangelho se difere Porque é diferente dos outros Este homem João não fala acerca do nascimento do Senhor Numa manjedoura Envolta o lençol Quando os pastores de Belém o visitam Este evangelho se difere Porque João não fala de Jesus Cristo na idade de 12 anos Dentro do templo na festa de Pentecoste Quando vai ser interrogado pelos doutores da lei Acerca da pessoa de Jesus Cristo Na idade de 12 anos E sendo ele E deixando a todos admirados Com a sua inteligência Este evangelho é escrito Porque João começa a combater aquilo que esse rito pregava No capítulo 1 Ele narra nos dizendo Que no princípio era verbo O verbo era Deus O verbo estava com Deus Sem ele nada se fez E por ele todas as coisas foram feitas De modo que ele está na luz E termina uma vida treca Na verdade que a João está expressando no capítulo 1 É a seguinte Porque o que é verbo? Verbo é a ação da palavra Ou seja, João começa o seu livro dizendo Este aí é o Messias Aquele que é o que émus Aquele que fora profetizado Com a Isaia dizendo Este aí é aquele O conceder O príncipe da paz O majestoso O leão da filho de Judá Porquê tem a verbo? Verbo é a ação da palavra Ou seja, esse aí é Jesus, aquele que veio para cumprir a ordem de Deus e a vontade do Senhor, ele veio para colocar na santa pregação o Evangelho, ele veio para colocar em prática a santa doutrina, acerca do Messias e a volta do arrebatamento da igreja. Este aí é Jesus, no capítulo 1, chamando Estarra, acerca de um certo apóstolo, ou de um certo homem, que vem a ser primo de Jesus Cristo, este homem vem a ser gerado de um nascimento, pois a sua mãe era estéril, ele não podia gerar e dar luz a vida, o nome dela é Isabel, o seu pai, Zacarias, e diz a história que este homem é conhecido, como a voz que reclama no deserto, aquele que se veste, de peste diferente, aquele que se alimenta de gafanoto e de mezzo-vestre, este homem é aquele homem que pegava o Evangelho que não agradava a muitos, este homem é aquele homem que apontava o pecado dizendo, a mulher que do teu não é tua, tu és taz e a do teu é do teu irmão, este homem desagradava a todos, porque ele era o percursor, aquele que vem e abre caminho para o Senhor, que pegava uma mensagem diferente da que estamos acostumados a ouvir, mensagens que massageiam ecos, mensagem que as pessoas, pastores e pregadores, tem que virar médico para dar receita para a crente doente, que quer receber a vitória, mas não quer andar de conformidade com a palavra do Senhor, que quer receber a bênção, mas não quer estar do lado do dono da bênção, ele não pregava o Evangelho para dar receita, que como os muitos pregadores andam fazendo por aí, seis atitudes para alcançar a bênção, três passos para a promessa, dá o seu truco, ele vai te dar tudo em couro, é, dá um passo para Jesus, ele vai dar dez passos para você, é, não era este Evangelho que este homem pregava, ele pregava o Evangelho do arrependimento, andava pela cidade clamando e vendo o deserto falando, arrependemos a raça de víbora, arrependemos a raça de víbora, arrependemos a raça de víbora, porque já vem a ira, vitória do Senhor! Esta noite é noite de arrependimento, esta noite é noite de mudança de vida, é aquele que é o meu caminho, dizendo, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, eu batizo nas águas em arrependimento, mas aquele que vem após mim, nos batizará como Espírito Santo e com fogo, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele vai batizar como Espírito Santo e com fogo, e se você quer receber o que eu, eu estou recebendo, receba, se você quer sentir o que eu estou sentindo, cita, porque ele está aqui, ele vai! Amado o que nasceu, ainda no mesmo capítulo 1, João dos Narra da Escória, acerca da convocação dos primeiros discípulos, Quando um certo homem por nome, Filipe, convida a Natanael para que viesse seguir a Jesus E diz a Bíblia que é Filipe convidando a Natanael Ele lhe pergunta, poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Diz a Bíblia que Filipe olha para ele e diz, venha e vê E diz a história que ele se levanta e vai ver aquilo que a Filipe lhe anunciava E diz a história que quando Natanael chega na presença de Jesus Cristo Ele conhecia e sabia a coisa pequenina Ele disse, escute, antes que Filipe te chamaste, eu, meu Senhor, te vi debaixo da friqueira Natanael ficou atônito, arregalou os olhos e disse, é verdade, verdadeiramente tu és o Cristo, o Messias Ele olhando para ele novamente e disse, só porque eu te disse que te vi não creio, rapaz A partir de hoje, coisas maiores tu verás O céu estará aberto sobre ti, e tu verás antes de subindo e verás antes de descendo Deixa eu abrir um parênteses a dizer uma coisa Talvez alguém olhou para o grupo que está fazendo aniversário Talvez ele me ajudaram e perguntaram, poderá vir alguma coisa boa de lá De repente, alguém olhou para a cantora, para o pregador e disse, poderá vir alguma coisa boa dele Eu quero lhe dizer uma coisa, esta noite é onde de se colocar de pé E convidar os adversários, para que eles tenham bem, para que eles tenham bem, para que eles tenham bem Que Deus é Na tua vida Me permita ser profeta, aqui dizer uma coisa Eu quero em 2007 ser ano de coisas maiores de Deus acontecer na tua vida Ei, profeta da presidência aí, que a chave do Senado diga que prepare para coisas maiores Te prepare para coisas maiores O céu está aberto, o céu está aberto Te prepare para que coisas maiores acontecerão Quem conhece comigo, eu levanto, eu lembro Quem conhece comigo, receba algo grande da parte de Deus Porque a chamada e glorifica o nome do nosso Senhor A Isaíbia, que agora sim, começa a narrar o capítulo do ano de hoje Aonde Jesus é convidado, ainda as portas de Caná da Galileia A festa que Jesus está, não acaba meu irmão E diz a história que Jesus transforma aproximadamente de 600 a 800 litros de água em pingo Nas portas de Paná da Galileia, provando o mestre de sala, disse, todo homem tem o costume de dar primeiro um bom vinho Porém, guardar-se melhor para o final, meu irmão, há uma diferença entre ter o bom e querer o melhor O bom não é o melhor, o melhor ainda está por vida a parte de Deus, a parte de Cristo E a mulher se entende, está na capucada dele, diga, o melhor ainda está por vida, diga pra ele O melhor ainda está por vida, nós estamos formando o bom, mas o melhor está vindo ali, o melhor está vindo ali, o melhor está vindo ali Aí diz a Bíblia que agora eles vão começar a narrar o capítulo 2 E no capítulo 2, ele narra também acerca da purificação do tempo Jesus entrando no santuário, derrubando os camistas, fazendo-lhes um desafio Entendendo eles que Jesus falava de um templo material, de um templo constituído por paredes Quando Jesus pronuncia, dizendo-lhes a sua morte e a sua ressurreição, dizendo Se vós, porém, derrubares este templo, em três dias tornarei a edificar A minha casa será chamada casa de oração, e vós a ter convertido em corris de louco E agora entra o capítulo 3, sentimento, cuja narrativa bíblica João narra a nós A dizer acerca de um certo homem, que venha a ser príncipe dos judeus, que se chama Nicodemus Nicodemus era príncipe dos judeus, conhecedor do Torá e da lei, conhecedor da verdade Nicodemus, segundo Flávio José, havia cursado duas faculdades existentes na época em Israel E Deus, que chamai, Nicodemus, como todos judeus da idade, 13 anos, é colocado na escola Para aprender acerca do Pentateuco, acerca da lei do Senhor E dominar acerca dessa doutrina Acerca daquilo que haverá sido ensinado pelos seus anterpassados E diz a história que este homem é mestre em Israel E vai ter encontro com o homem chamado Jesus de Nazaré E diz a Bíblia, no versículo segundo, porque ele contém essa história Porque, acredito, os historiadores narram Quer dizer que Nicodemus presenciou a transformação da água em vinho Nicodemus estava na purificação do templo E com o mestre em Israel Ele sabia que só poderia purificar o templo Com o Messias ou o sacerdote E isso despertou-me Nicodemus A saber quem era aquele homem O que ele fazia Nicodemus queria conhecer Jesus Para saber quem ele era E isso despertou-me Nicodemus A ver o sinal do Senhor A saber quem era aquele homem E o que ele fazia Veja no versículo 2 do capítulo 3 Nicodemus para Jesus e diz Só mesmo o Espírito de Deus sendo contigo Para que tais sinais aconteçam A que sinais Nicodemus se reflete Se ele aparece pela primeira vez Na estopa do capítulo 3 Ele está se referindo A transformação da água em vinho E a purificação do templo E agora Nicodemus traça Ele faz um elogio Porque Nicodemus queria saber Quem era ele E quis pra ele Só mesmo o Espírito de Deus sendo contigo Para que tais sinais aconteçam Ou seja, Nicodemus falou Jesus E eu estou chorando dizendo Tu é homem de Deus Tu é homem de Deus Porque ninguém faz o que tu faz O Espírito do Senhor não estiver sobre a tua vida Tu de fato é homem de Deus Mas Jesus conhecia e pensava No coração de Nicodemus Porque Nicodemus não queria somente elogiar Nicodemus queria somar Nicodemus queria saber Nicodemus queria conhecer E meu irmão Tem que se achar quando alguém pensa Que massagear é o de alguém E além da verdade é que tem alguns profetas Que quando recebem elogio Deixam de ser profetas E querem profetizar coisas que agradam Querem falar coisas que falham ao coração E não aquilo que Deus está mandando falar Profeta não tem amigo Profeta entrega o recado de Deus E fala o que Deus manda ele falar Nicodemus Ele não sabia Que quem estava falando com ele Comecia a vida dele Sabia Desde o nascimento dele Quem ele era E olha pra ele E diz olha rapaz Tu diz que eu sou homem de Deus E eu digo pra ti uma coisa É Na verdade Na verdade eu te digo Se tu não nascer de novo Tu não vai entrar no meio de Deus Se tu não cuidar de vida Tu não vai entrar no céu Se a tua vida não ficar transformada Eita Tu não vai entrar lá Aí parece que o sábio O conhecedor O conhecedor O formado O teólogo O inteligente Querer pegar A própria sabedoria Como pode O homem já ser velho Tornado o reino da mãe Nascer Como pode Aí Jesus fala pra ele O que é nascido da carne é carne O que é nascido do espírito É espírito Só entende as coisas espiritual O crente espiritual O carnal Não consegue entender As coisas do espírito De Deus Agora Se uma verdade Que é Me chamar a atenção Sabe Meu amigo Valdirso É que Jesus não estava conversando Com uma meretriz E dizendo pra meretriz Que ela tinha de nascer de novo Jesus não estava conversando Com um homossexual E dizendo pra ele Você tem que nascer de novo Jesus não estava conversando Com um homem embriagado À porta de um putiquim Dizendo Você tem que nascer de novo Jesus estava conversando Com um crente Conhecedor da lei Sabedor da verdade Entendido na palavra Que sabia bem O que era Ser crente É tu que nasceu A verdade é que Jesus estava falando Com um crente Que ele tinha de nascer De novo Aleluia 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 A palavra meretriz É fácil É fácil Difícil é falar Com um fregador Que ele tinha de nascer de novo Terra é mais Sabe Que é Que se não nascer Não entra no reino Porque é A palavra meretriz O que é Que ele tinha de nascer A palavra meretriz 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 E isso é entendermos, porque alguns dizem por aí que eu não posso julgar, que eu não devo julgar, amém? Mas o meu Senhor me permite fazer com ele esse árvore e se conhece pelo fruto. E se eu sei que fruto que a árvore dá, se os frutos me acordizem com a árvore, eu julgo a árvore pelos seus frutos. E o dia Jesus teve fome, teve fome. Pegou o discípulo e disse, está com fome mesmo? Está com fome os frutos? Ali, ó, tem uma figueira. Vamos lá comer fruto, João. Vem ver, vamos comer fruto na figueira, vamos. Quando ele chegou na figueira, Jesus começou a desfolhar, porque a figueira tinha folha. E se tem folha, é sinal de que tem fruto. Cadê figo? Cadê fruto? Eu tô com fome, eu quero fruto. Eu não quero fome, eu quero fruto. Eu não quero fome, eu quero fruto. Eu tô com fome, eu quero fruto. Tem os que teriam objeto e não se preocupam com a aparência, mas a aparência é boa, porque a aparência chamou a atenção de Jesus e fez com que ele fosse a figueira. Mas o que pra Jesus interessava não era as folhas dela. Desce do pedestal, chega de ser a aparência. Chega de viver que apareça. Chega de posar de frente quando não é crente, chega de agir como crente quando, na verdade, os seus frutos não vão dizer como a sua árvore. Chega de aqui ser uma coisa e lá fora ser outra. Chega, eu quero fruto, chega de folha. Aqui fala glória a Deus, aqui grita aleluia, aqui fala em línguas estranhas, aqui é amável por todo mundo, mas só Deus sabe como tu era tua casa, tua tua esposa. Só Deus sabe como tu acha do teu serviço, aqui tem folha, mas eu quero é fruto, 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 eu quero é fruto. Eu quero é fruto. Eu digo isso, quer conhecer alguém como um quilo de salvo negro. Como é que é isso, irmão Rafael? O sal sempre é o último alimento a acabar das contas do mês. Sal é difícil faltar. Sal pra acabar demora. Quer conhecer alguém? Vai conviver com ele. Quer conviver alguém? Passa a andar com ele. Veja se os seus frutos são bons. Esse é nascido do Espírito. Chega de crente foda. Mas que Deus levante crente que tenham frutos. Que Deus levante crente que tenham frutos. A minha barraia. A tua árvore diz quem você é. Paulo disse assim, mas suas cartalinas. Escritas não por mão de homem, mas condita de sangue pela mão do próprio senhor. Paulo está dizendo, vós, suas cartalinas. Vós, suas cartalinas. Deu pra entender? Tu é uma carta lida Pergunte para o seu irmão Que notícia está lendo em você? Meu Deus! Chega de ouvir Você é crente igual a minha vizinha O meu filho continua luto Para ser crente igual Triste é quando está conversando Com alguém que é crente Ou melhor, conversando Com alguém que é ímpio E passa um crente E o ímpio pergunta para ser crente Por isso há tanto tempo Mas o fruto dele não é bom Aleluia! Aleluia! Deixa eu ver o cachorros nasce do Espírito Levante a mão schautem que eu nasce no Espírito Levante a mão, levante a mão Levante a mão! Levante a mão que agora Levante a mão que ele ocorra Ele está aqui esta noite, acredite nisso, Ele quer mudar as nossas vidas. Jesus não falava de um nascimento físico, mas Jesus falava de uma mudança no caráter, em uma personalidade. A personalidade, como geneticamente, ele é formado a 70% quando ele nasce. É tanto o traço dos seus pais e da sua mãe, e isso vem ser formado o seu caráter quando ele chega na idade da adolescência, dos 12, dos 13 anos em diante, aonde os estudiosos do comportamento chamam da idade da metamorfose, aonde alguns jovens começam a viver a crise da identidade, adquirir algum caráter e agir de forma que não agia, e fazer coisas que antes não fazia. Todo ser humano, ele herda do seu pai, geneticamente, uma personalidade. Você já observou quem é casado, já observou a sua esposa e viu ela agir como a mãe agir, fazer o que a mãe fazia, geneticamente, seja boa ou seja ruim, a sua atitude, ela é dor geneticamente em traços da sua mãe, ela é dor em traços do seu pai. Quem é que já observou o esposo, que ele agiu igual o pai dele fazia, agiu da mesma forma como você, como o pai agia com a mãe dele, e você observou quando você namorou comendo. Por isso que eu digo, é bom namorar e conhecer com quem você está namorando, e noivar com o propósito de casar, para você entender de não cair no laço do passarinho, porque antes você tem a oportunidade de ver, e depois que casou, fique com ela até o fim, porque de Deus uniu o homem e não separa, então fique no teu lugar, porque Jesus vai da gente e vai fazer uma grande obra na tua vida, em nome de Jesus. Observe antes, você tem a oportunidade de fazer, depois que casou não adianta reclamar, não dá para mudar, é, até que a morte te separe. Todo ser humano, segundo o estudioso do comportamento humano, diz que todo ser humano é influenciado, todo ser humano é contagiado, ao mesmo que é vivo, com quem fala, com quem conversa, todo ser humano sofre influência sobre a sua vida, e sobre a sua personalidade, de quaisquer idade que ele seja, ele sofre influência. Você, cadê? Levante a mão aqui nesta igreja, quem tem entre 13 e 18 anos, por favor, levante a mão. Quem aqui de vocês já observou andar muito com uma amiga, se pegou falando igual ela e agindo igual ela, modismo como a televisão lança, e você passa a falar sem que você perceba, coisas que artistas falam e ficam maquinando na cabeça, e a mídia fala toda hora, porque a palavra repetidamente, várias vezes, fica gravada no seu conhecimento e no seu entendimento. Existem mensagens que o seu olho vê, e você não consegue enxergar, identificar, mas a sua mente capita, e isso passa a fazer parte da sua personalidade, isso passa a fazer parte do seu caráter. Se eu citar alguns comerciais de televisão, que repetidamente falam algumas palavras, você vai lembrar e saber do que eu falo, e eu não vou fazer isto aqui, mas você inventa que todo ser humano, ele é influenciado ao meio que eu vivo, com quem anda e com quem fala. Por isso que os antigos dizem, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem você é, a verdade é com quem andamos e com quem falamos, isto vai passar no nosso caráter, isto vai passar a nossa personalidade. E acredite, meu irmão, eu quero orar a Deus esta noite, que o meu Senhor levante uma geração de jovens, de servos e de servas de Deus, que influenciem, mas não sejam influenciados, que contagiem, mas não sejam contagiados, com o modismo, porque o mundo anda por aí lançando algumas coisas, é, algum programa de televisão, a jovem conhece o rapaz pela primeira vez, e no primeiro dia já vai pra pena com o ganho, aí o jovem da igreja diz assim, O meu pai é o jeca, o meu pai é da fonda, o meu pai é quadrado, tem hora pra acabar o namoro, 10 horas tem que ir embora, é porque o teu pai tá preservando a tua integridade, o teu pai tá preservando aquilo que você tem de mais valor, o teu pai está te honrando, ele não é jeca, ele não é da fonda, ele não é quadrado, ele preserva os postos, e aquilo que a igreja do Senhor ensina pra você, ele não preserve isto, também pelo modismo do mundo, mas que Deus te levante, vai influenciar, vai influenciar, e não ser influenciado, a verdade é que Deus pode, mudar as nossas vidas, é isso que precisamos entender, porque o que Jesus falava com Nicodemus era isso, nascer de novo, mudar de vida, não tem esse negócio de que nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim não, Jesus da gente, é o meu jeito, não tem o jeito de nada, tem o jeito, é o jeito de Jesus Cristo, Paulo diz, eu sou imitador dele, sejam meus imitadores também, Pega na mão desse crente que está do seu lado, segura na mão dele, por gentileza, segure na mão dele, eu estou sentindo algo de Deus, hoje é a noite de novo nascimento aqui, hoje é noite de arrependimento, e no site, hoje é noite de mudança de vida, hoje é noite de vida transformada, hoje é noite de atáfora e de fruto, hoje é noite das coisas mudarem pra nós, Pega na mão dele, segura na mão dele, diga pra ele, vai ventar hoje aqui, diga pra ele, eu não ouvi você dizer, diga pra ele, vai ventar hoje aqui, não, fico com medo, porque quando fala de vento, crente já fica louca, assustada, está no deserto, e só enfrentando o funil que há, e passando pela prova, e só Jesus, dá até misericórdia, está no vale, não sabe aonde passa, se no vale, se na veneira, se no deserto, se no funil, não sabe aonde está, se está na moeda, se está com a cama, ele não sabe como é que ele está, mas, diga pra ele de novo, vai ventar hoje aqui, mas é o vento do Espírito do Senhor, que sobrará sobre as nossas alíquias, é o vento do Espírito do Senhor, que sobrará sobre nós aqui, e encherá esta casa de glória, quem crê assim, quem crê assim, o vento do Espírito sobrará sobre as nossas vidas, e o nome do Senhor será glorificado, e encherá esta casa com a sua glória, aí chega no versículo 8, em que João escreve dizendo, o vento sobra onde quer, vírgula, ouve-se a sua voz, vírgula, mas não sabe-se onde vem, vírgula, e nem para onde vai, vírgula, assim é como aquele que é nascido no Espírito do Senhor, eu quero me prender a cada vírgula, e prometo que serei próprio, no que Deus colocou no meu coração, a primeira verdade, essa vida de vós outros, que o Deus, é de boa notícia do Espírito Santo, por isso que eu disse, que vai rentar hoje aqui, mas é o vento do Espírito, que sobrará sobre as nossas vidas, que sobrará sobre a tua casa, que sobrará sobre a tua família, que sobrará sobre o teu ministério, que sobrará sobre o teu filho, que sobrará sobre nós, a esta noite, e todos seremos cheios da glória do Senhor, como um vento impetuoso, esta casa será cheia, da glória de Deus, da glória de Deus, da glória de Deus, da glória de Deus, vai rentar hoje, vai rentar hoje, vai sobrar o vento do Espírito de Deus, João deixou com as verdades, nesse versículo para nós, é que nasceu o vento, sofre o que é vírgula, ou seja, João diz que ninguém consegue parar o vento, ninguém consegue limitado, ninguém consegue ponteu, nem dominado, o vento solta onde quer, ele faz como quer, da forma que quer, age como ele tem, ele trabalha como ele me apraz, o vento solta onde quer, ou seja, o Espírito do Senhor é livre, ele age na vida de quem quer, abençoa quem ele quer, tapa quem ele quer dar, levanta quem ele quer levantar, instala quem ele quer restaurar, o Espírito de Deus é livre, age como ele quer, e se esta noite, você tem a liberdade para ele, ele vai inventar, ele vai sobrar sobre nós, aqui esta noite, o Espírito de Deus é livre, ninguém consegue conter, o Espírito do Senhor não é condicionado ao meu querer, ele é maravilhoso, hoje é tempo de adorar, mas para Deus agir, ele precisa de espaço, para nós é tempo de adorar, mas para Deus é tempo de ter espaço, e se ele encontrar espaço na tua vida, hoje ele vai agir, se você der liberdade, o pregatório vai atuar, se você abrir o teu coração, e dizer, vem vento do Espírito, sobra sobre a minha vida, ele vai sobrar o vento sobre você, e eu profetizo, tem liberdade a ele, a esta noite, porque ele vai agir, tem liberdade a ele esta noite, porque ele vai agir, quem quer dar liberdade, é o Espírito do Senhor esta noite, é tu, quando os querem dar liberdade, e espaço para que Deus haja, levante a mão, e comece a adorar a Deus, e dizer, vem vento do Espírito, vem sobrar sobre a minha vida, dentro do Espírito, vem, e faça o teu querer, quem vem do Espírito, sobra sobre nós, e encha esta casa, com a tua glória, com a tua glória, a verdade é que tem algumas igrejas por aí, que andam querendo limitar o Espírito do Senhor, acham que o Espírito Santo é algum animal, que pode dizer o que fazer, para onde ir, o que ele deve fazer, parar, quando tem que parar, agir, quando tem que agir, é dizer, como fazer, agir como deve fazer, algumas pessoas querem ser semideus, e ajudar o Espírito a fazer a obra, como na verdade, ele não precisa de ajuda, ele sabe o que ele tem que fazer, e ele vai fazer aqui esta noite, eu me preocupo, como Deus age, mas eu tenho certeza que ele age, e disse Isaías, o Senhor Perano, ele ninguém vai tirar, eu não sei quanto nem como, mas tenho certeza que ele, vai agir aqui esta noite, eu fui negar numa igreja, no começo do ano, lá no estado de Amor, uma igreja séria, e quando eu cheguei na igreja, o pastor me derrubou dentro do seu gabinete, e perguntou para mim, mas amanhã, eu digo, aonde é que você vai pegar, eu disse, pastor, eu nem fui para o público dourado, Deus ainda não falou comigo, mas o Senhor deboço, eu disse, não tenho, eu quero, eu não sei, e ele, disse, mas me fale, alguma coisa, eu disse, Deus ainda não falou comigo, pastor, ele olhou para mim, e disse, então, pois bem, escuta o que eu vou lhe dizer, esta igreja, não exorde ela, pregue uma palavra de bênção, pregue uma palavra de vitória, eu disse, amém, pastor, aí quando eu estava me levantando, para me retirar, e ir ao culto, ele, que abria a porta, ele me chamou, e disse, Rafael, vem cá, eu disse, sim, pastor, ele olhou para mim, e disse, olha, pregador que é pregador, quem conhece, sabe, que prega duas horas, sem falar em línguas estranhas, eu olhei para ele, e disse, pastor, o Senhor vai me perdoar, pregar uma mensagem de vitória, eu até consigo, mas ficar meia hora, sem adorar a Deus, em línguas estranhas, não dá para ficar, 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 se o Senhor quiser que eu pregue, o Senhor me permita pregar, mas me dê liberdade, para adorar a Deus, e edificar o meu Espírito, porque eu preciso ser edificado, mas não queira limitar o Espírito, do Senhor agir nas nossas vidas, pregador tradicional, até consegue, difícil é calar, acredito, em depostar, em adorar a Deus, em línguas estranhas, difícil é calar, acredito, no Espírito, em falar em línguas estranhas, quando ele consegue, consegue sentir, aquele calor, que acalenda o seu coração, aquele arrepio, que vem na cabeça, até a ponta do pé, ele começa a sentir a graça, ele já começa a ter liberdade, e a palavra em línguas estranhas, e eu louvo a Deus esta noite, porque esta igreja aqui, ela não limita o Espírito de Deus, mas ela dá liberdade para Deus agir, ela dá liberdade para Deus agir, aonde está, aonde está, você que sente a presença de Deus, e é batizado como Espírito Santo, sinta ela aí, e quando fica a Deus, a língua destrana, que é a liberdade, a Deus age hoje. a Deus age hoje. ninguém consegue, não cuidado, não mais que você se pinta, para não morrar a maquiagem, quando ele toca, aqui a lágrima desce, e a maquiagem morra, não há quem consegue, dominar o Espírito de Deus, não mais que se controle, para não querer levantar a mão, quando ele toma, e quando ele toca, o peito salta, pulta, glorifica, porque sente ele, e se você sente ele aqui, levanta a mão, que dá a glória a Deus, e fala a língua da Espanha, e tem liberdade para ele. Ele é livre, 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 tem liberdade. e nem consegue dominar, a Bíblia diz que, Jacó, adoeceu, envelheceu, José, Manassés, Manassés e Afraim, para Jacó, abençoar, diz a história, que Jacó, não é livre, adoro a Deus, porque, não contava, nem de ver o seu filho, que estava vendo a sua descendência, e, havia costume dos judeus, que a mão direita, era para ser posta, sobre o mais velho, e a mão esquerda, sobre o mais bom, sobre o mais bom, depois ele, Manassés e Afraim, a esquerda, para que Jacó, abençoasse os moços, aí diz a Bíblia aqui, Jacó, e José, José, desapercebido, está vendo que Jacó, está orando, e abençoando, dizendo, Deus, multiplique a posteridade, que ele seja pai, de muitas vidas, e que a sua descendência, prospere e cresça, só que, quando José, olha, a mão de Jacó, está trocada, a mão direita, está sobre o mais bom, e a mão esquerda, sobre o mais velho, aí José, interrumpe, não gostando, olha, para o seu pai, Jacó, acredito eu, com o jeito, lá no texto, e pensa com ele, meu pai, já está vendo, está doente, esquecendo o costume, dos judeus, a bênção maior, do primogênito, a mão direita, tem que ser colocada, sobre o mais velho, meu pai, da mão direita, sobre o mais bom, acho que meu pai, não sabe nem mais o dia, a direita, nem o dia esquerda, por causa da velhice, aí diz a Bíblia, que José, interrumpe, aí, já pode aprender, eu sei, o costume, meu filho, só que, a bênção maior, será do meu irmão, será do meu irmão, será do meu irmão, será do meu irmão, ninguém consegue dominar, o Espírito de Deus, ele dá a bênção maior, para o meu irmão, ele faz como ele quer, age como alimentante, e uma coisa, vou te dizer, ninguém tira a mão, onde Deus colocou a mão primeiro, se Deus colocou a mão, ninguém tira, se Deus colocou a mão, ninguém tira, se Deus abençoou, tá abençoado, ninguém tira, que Deus deu, e se Deus te deu, pega a liberdade, esta noite, ele está procurando o menor, ele está procurando o menor, aonde está você menor, aonde está você menor, ele vai te abençoar, o Espírito de Deus é livre, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, cacaraça, ouve-se a sua voz, se eu ouço, eu entendo, se eu entendo, eu a obedeço, ouve-se a sua voz, o vento sobra onde quer, ouve-se a sua voz, se eu ouço a voz do Espírito, eu a entendo, eu a compreendo, eu obedeço a voz do Espírito, às vezes eu me pergunto, porque não saberam o que é pior, menino novo não entender a voz de Deus, ou sacerdote avançado de idade, não é saber o que Deus fala com o Silvio, eu não sei o que Deus fala com o menino, eu me pergunto, para saber, se o sacerdote velho, tinha ciúme do moço novo, que ouvia a Deus, glória, 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 a chuva, é se zé nos ouvir, entender a voz do Espírito do Senhor, mas ninguém sabe, de onde vem, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Primeiro, o Espírito de Deus é livre. Segundo, eu tenho que obedecer a voz do Espírito. E terceiro, ele é misterioso. Ninguém sabe de onde vem, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O sábio Salomão, terminando o seu ministério, escreveu o livro dos pregadores em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 5, a dizer assim como tu não sabe como se formam os ossos da tua ventre, daquela dia gera, e assim como tu não sabe a origem do ventre, assim é o Espírito do Segundo. Ele é misterioso. Deus. Ninguém sabe como ele age, mas todos esperam ele agir. Ninguém sabe quando ele arrebatará a igreja, mas todos esperam quando este dia chegar. Ninguém sabe, mas esperam do tempo. Ninguém sabe como ele faz, mas todos têm certeza que ele faz, e esta noite ele vai fazer aqui. O Espírito de Deus é misterioso. Quem aqui já passou por essa experiência? Andando um dia na rua, aquele dia de muito formato, em que não tem sol, mas o dia está abafado não sopra vento. Andando pela rua, tendo que fazer um trajeto muito grande a dizer, poxa, bem que podia sobrar um vento aqui. Está tão abafado. Aí tu continua andando e esquece do que tu falou. Aí quando chega mais à frente... Na vida de crente não é diferente. O Espírito de Deus é misterioso. Você orou e parece que ele não ouviu. Você falou e parece que ele nem te deu atenção. Mas continue caminhando continue fazendo a alma do Senhor. Parece que o dia de pormaço vai acabar com você. Parece que o dia de pormaço vai acabar com a tua estrutura. Você já está enfadado, cansado. já não vai dar mais caminhar. Parece que isso vai acabar contigo. Mas continue caminhando. O vento vai sobrar. 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 Eu aprendi algumas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos. Quando menino, eu soltava a pipa, na idade de 12 anos, eu soltava a pipa. E eu sei que alguns crentes aqui soltaram também, eu não vou perguntar quem já soltou, quem solta, quem faz, não me importa. Mas eu, como moço, já soltei a pipa. Você já viu? Quem já viu menino tentar botar a pipa no alto? Já viu menino, um dia que não tem vento, eu dei muito trabalho a minha mãe. Dava 7 horas da manhã, no dia anterior, eu já fazia rabiola, já fazia cabreja, eu queria brincar de pipa no outro dia. Dava 7 horas da manhã, bem cedo, estava eu lá querendo colocar a pipa no alto, mas não tinha vento. E quando eu trabalhei nesse texto, o Senhor me fez lembrar da minha infância. Que, quando menino, eu pegava a pipa, botava lá, papel pra baixo, vareta pra cima, dava um punhadinho de linha, não tinha vento, queria colocar a pipa no alto. Aí saia correndo desempestado pelo meio da rua, igual a pestalhava, queria ir embora. Aí, quando eu olhava pra trás, ficava alegre, a pipa estava no alto e continuava a morrer, que eu olhava de novo, a pipa já tinha dado com o bico no chão. Aí, quando o menino achava que era do lado que eu dava, virava de lado, botava a pipa do outro lado e saia correndo pro outro lado. Achava que era a posição que eu dava, que não tinha vento e dava de correr, e olhava, e a pipa estava no alto, e quando eu olhava de novo, a pipa já tinha dado com o bico no chão. E Deus me fez entender que sem vento, pipa não sobe, crente ser um espírito de Deus, nunca prospera. Sem vento, pipa não sobe, crente ser um espírito de Deus, nunca vai pra frente. Tem crente que está dando uma cara na parede porque ainda não convidou o vento do Espírito pra sobrar na vida dele. Tem gente que anda pulando por aí, de cara em cara, montando de igreja em igreja, porque o ministério dele não acontece. Acha que é o lado que ele está, não é o lado, é porque ainda não chegou a hora de sobrar o vento na tua vida. Fique no lugar que Deus te colocou, que quando o vento vier, a tua vida vai mudar, a tua história vai mudar, a tua história de fracasso vai ser de sucesso. A tua vida vai reclamar, crente ser um espírito de Deus, não prospera, e vem mais pra frente. Quer prosperar, quer crescer, tem que ter o espírito de Deus. Sem ele não dá, pare de dar uma cara na parede, convide ele hoje pra sobrar na tua vida. Já viu, meu irmão? Aí menino, pelo menos no Rio de Janeiro, em Rombola também assim, depois que o menino cansa de correr de um lado pro outro, o menino começa a cantar uma música pra chamar o vento. Eu não sei se o meu irmão lá de São Paulo sabe disso. Lá no Rio de Janeiro, os meninos cantam a música, pastor, mas eu não vou cantar para não me reticularizar na frente da igreja. Mas, o menino cantava a música pra chamar o vento. Eu fui morrer em Rondônia e Rondônia, os meninos assobiavam pra chamar o vento. E de uma forma misteriosa, irmão, eu ficava lá parado com a pipa na mão, com a lata de linha, e começava a cantar a música, e a música acabava e eu cantava de novo, e a música acabava e eu repetia a música, parecia até descarranhar o que não mudava, e cantava e cantava e cantava, enquanto o vento não vinha, eu não parava de cantar. Aí Deus me ensinou outra coisa, sem vento o Espírito de Deus é melhor, sem o Espírito de Deus crente não prospera, sem vento a tua vida não luta, sem vento a tua vida não prospera, e a outra coisa que o Senhor me ensinou é esta, se eu quero o Espírito de Deus na minha vida, eu preciso chamado, porque se eu chamar ele vem, se eu chamar ele vem, de tanto eu cantar, e de tanto eu arranhar, chamar o vento, quando eu menos esperava, o vento vinha, e eu ficava feliz da vida, porque conseguia brincar, meu irmão, talvez você ainda não me entendeu, a tua história não mudou, porque você ainda não convidou, a tua história ainda não prosperou, porque você ainda não chamou, Ei, caduque esse vento e diga, se chama ele vem, diga pra ele, se chama ele vem, se chama ele vem, se chama ele vem, se chama ele vem, e como é que chama, irmão Rafael, do vento de Janeiro, pra sua vida, canta, e como é que o vento faz, o vento adora, o vento não implica, o vento fala em língua de estrada, o vento não para de clamar, o vento não para de gritar, enquanto não vier, não pare de impedir, ele vai chegar na tua vida, quando eles querem chamar, eu já fico comigo, quando eles querem chamar, eu quero chamar, eu quero chamar, ele vai sobrar, sobre a tua vida hoje. Se me permitam pra chamar, eu queria pedir que a igreja se colocasse de pé. Irmão, quem aqui mesmo que não tenha soltado o pico, observou olhando pro céu, que, às vezes, eu como menino vi isso, às vezes estava soltando o pico aqui, e a minha pico estava pra lá. Aí eu olhava 50 metros à frente, tinha outro menino soltando outra pipa, e a pipa dele estava pra lá. Quem já observou isso aqui, mesmo que não tenha feito, mas já tem observado isso aqui na natureza? Levante a mão. É um fenômeno da natureza, porque você sabe que o vento que venda aqui, é o mesmo vento que venda lá. Só que a direção é contrária. É um fenômeno. Uma pipa está aqui, e a outra está pra lá. O vento que venda lá, é o mesmo vento que venda aqui. Mas a direção é contrária. Sabe o que Deus me fez entender, profeta? É que eu preciso aprender a respeitar o vento que sopra na tua vida. O mesmo Espírito que te usa, é o mesmo Espírito que me usa. Mas às vezes a direção é contrária. Às vezes Deus me usa pra pregar, mas não me usa pra tocar. Deus me usa pra pregar, mas não me usa pra pastorear. É o mesmo Espírito, como disse Paulo, opera em tudo e em todos. Aprenda a respeitar o vento que sopra na vida do teu irmão. Se você não der a glória de Deus alto, não critica quem der a glória de Deus alto. Se você não roda, não pula, não levanta a mão, não glorifica, fale coisas estranhas, não critica quem passa. Da mesma forma, quem faz, não fale de quem passa. Aprenda a respeitar. O Espírito de Deus usa cada crente de uma forma. E para de querer exigir que todos venham a ser igual a você. Para de querer que todos os crentes tenham a ser igual a você. Se não for no presta, se não for no pagão, se não for no dar certo, deixa eu me fazer algumas perguntas. Se todos ofertassem como você, como seria a oferta da tua igreja? Se todos dizem assim como você, como seria o dízimo da tua igreja? É, se todos pensem a Bíblia como você, como seria a vida de leitura bíblica na sua igreja? Se todos orassem como você, como seria a vida de oração na sua igreja? Se todos adorassem como você, como seria a adoração na tua igreja? Para de querer que todos sejam a você, sejam você mesmo, mas nesta noite de liberdade, me adore a Deus como nunca, você adorou, cita a Ele como nunca sentiu, mas cita a Ele aqui, o nome fica, o nome dEle! Quantos querem chamar o vento do Espírito para soprar sobre nós aqui? É só quem quer, levanta meu bem alto, só quem quer, só quem quer, todos querem chamar comigo o vento do Espírito, pra soprar o Espírito Santo, saia do lugar e venha aqui à frente. Saia do lugar e venha aqui à frente. Quem não é em creio de Deus hoje, pode o avisar, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Chega lá pra cá, chega lá pra cá. Eu queria pedir os irmãos, se pudessem tirar os instrumentos aqui rapidinho pra ajudar a gente, por favor, só pra dar espaço pros irmãos aqui, por gentileza. Aleluca! Irmão, que está no som, olha pra mim, por favor. Eu vou orar e eu vou orar por essas vidas que aqui estão. Eu queria lhe pedir o favor de deixar esse microfone um pouco mais alto do que o da cantora, que vai adorar a Deus conosco aqui, pra que aquelas pessoas que venham ser batizadas, a igreja possa ouvir através desse microfone, ela falando em línguas estranhas. O meu que ficou aí atrás e acredita que hoje é o seu dia, chegou à sua vez. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Agora, você que não é batizado com o Espírito Santo, mas há muito tempo não fala em línguas estranhas, e precisa ser renovado hoje, faça assim com a mão. Você que precisa de um novo de Deus, faça assim com a sua mão. Você que tem o entendimento que a tua vida precisa mudar, que você não está como você era, que você não adora mais como você adorava. Ei, meu irmão, você que está do lado dessa pessoa que levou a mão, tu vai orar por ela aí, porque Deus vai renovar ele através da tua vida. Tenha um abraço nele, tem tempo achá-lo, e abode junto com ele, porque Deus vai renovar a vida dele aí. Dá a mão desse crente, olha pra cá, meu irmão, você vai me ajudar como? Estendendo ou não pra cá e dizer, ah, no meio deste, pode abaixar a mão. Vocês que estão aqui, no meio deste que vieram aqui à frente, por acaso alguém que ainda não é crente? Todos são crentes, levante a mão. Todos são crentes. A Bíblia diz que todo aquele que aceita Jesus recebe o Espírito Santo. Ou seja, ele já habita e mora, já mora na nossa vida. Nós só não temos a ele de falarmos em línguas estranhas, é o medo, a insegurança. Quando nós ouvimos alguém falar em línguas estranhas, e na hora que sentimos a presença de Deus, como acredito que vocês sentiram hoje, sentindo a graça de Deus, vontade de adorar, aí vem aquela língua estranha na mente, e você não fala porque acha que ele é um acelêntico, acha que é coisa da sua carne, acha que porque ouviu alguém falar ficou gravado na mente. A igreja manda fogo, tá cá, manda fogo, tá cá. Então, aí, cadê? Não, 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 não. É tão somente você dar lugar, abrir a boca e lhe glorificar, não duvidando, mas andando por fé, eu me entregando a bênção pra você, deixa somente o Senhor te ver, O seu espírito ele te encher E não há nada que eu possa intervir O trabalho que é que Deus hoje em que A vida toda tem que ser a poder Eu sinto do céu, eu sinto do céu A volta que vem da congregação A casa viva do mundo que vem Se a gente quer que a gente se vê Se a gente quer que a gente se vê Se o tempo que a gente não desaparece Se tem o tempo que a gente vai cair E não há nada que eu possa intervir E não há nada que eu possa intervir Aquele tempo que a gente pode ser infir Glória, glória, glória É não do glória, é não do glória É não do glória, é não do glória É não do glória, é não do glória Glória, glória, glória É com glória, é um pouco desco Mas a vida acontece Se a gente quer que a gente não desaparece É um pouco desco Música 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 Música